Em 2023, mais de 24 milhões de brasileiros saíram da situação de insegurança alimentar grave. Essa recuperação reflete o impacto de políticas públicas voltadas para a valorização da agricultura familiar e o combate à fome. No Dia Mundial da Alimentação, o governo avança mais um passo com o lançamento do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, conhecido como Alimento no Prato. São 29 iniciativas e 92 ações estratégicas, entre elas a ampliação dos sacolões populares e a criação de centrais de abastecimento, para que o acesso a alimentos frescos e saudáveis seja facilitado para quem mais precisa. Além disso, foi lançado o programa Arroz da Gente, para estimular a produção e a formação de estoques de arroz no país. Serão investidos um bilhão de reais na iniciativa. Os contratos vão estimular a produção do arroz em até 500 mil toneladas, auxiliando a mitigar as perdas das safras de 23 e 24, devido a secas exigentes na região sul. Outro destaque é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo, que fortalece a cadeia produtiva de alimentos orgânicos e agroecológicos. O Planapo vai ampliar a produção e o processamento de alimentos orgânicos e de base agroecológica, além de fortalecer a comercialização. São 197 iniciativas distribuídas em sete eixos. Destaco aqui que o plano tem como compromisso destinar 6 bilhões em linha do Pronaf para a produção orgânica e ou agroecológica. 115 milhões em fomento, visando a inclusão produtiva. E 100 milhões em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Agradeço a parceria do presidente Cleiton Moraes e com o BNDES. Agradeço a construção sempre parceira da diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, para o edital do Ecoforte, além da reestruturação dos núcleos de estudo em agroecologia e os NEAS. Mas o Planapo vai também promover o início de uma nova etapa de substituição de agrotóxicos altamente tóxicos e de alta periculosidade. Com o envolvimento de organizações da sociedade civil, o Planapo prevê ainda ações para o acesso à terra, incentivo à produção sustentável e inclusão de mulheres, jovens, indígenas e quilombolas na agricultura familiar. Celebramos mais espaço. Ter esses instrumentos em nossas mãos também significam muitas vitórias. Comida de verdade gera vida e igualdade. Não mata nem por conflito, nem por veneno. Os planos de abastecimento alimentar e agroecologia e produção orgânica são resultados de muitas mãos e propostas vivenciadas. O governo reforça que essas ações fazem parte de um esforço maior para tirar o Brasil do mapa da fome. É possível, no triênio, 23, 24, 25 ou quem sabe 26, alcançarmos o primeiro triênio com uma média abaixo de 2,5%, que é o que a FAO utiliza, a ONU, para tirar o Brasil, tirar um país do mapa da fome. Com os planos Alimento no Prato e o Planapo, o governo busca reafirmar o Brasil como uma liderança global no combate à fome e na promoção da segurança alimentar. É um desafio ao mundo, porque não existe explicação. Com o avanço tecnológico, com o avanço da genética, a gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós sabemos a quantidade de alimento que se perde entre a produção e o consumo. Nós sabemos a quantidade de alimento que sobra nos restaurantes, por esse país afora, nas empresas. E, ainda assim, a gente fica estarrecido com o número de que 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer. É uma coisa inexplicável. Então, a gente pode dizer que existe seca, a gente pode dizer que existe excesso de chuva, a gente pode dizer tudo o que nós quisermos. Mas a verdade é que a única explicação para a existência da fome é uma coisa chamada irresponsabilidade de quem governa os países, de quem governa os Estados. Porque é preciso que o Estado tenha a capacidade de priorizar para quem que ele quer governar. Nós estamos fazendo um gesto nobre. Acabar com a fome no Brasil e acabar com a fome no mundo não deve ser motivo de orgulho, é obrigação moral, ética, política e até humanista.